O gerente da Regional Sanepar de Pato Branco, Edenilson Albani, disse que o trabalho realizado foi para verificar qual a situação do Rio Ligeiro, na parte das redes coletoras de esgoto da companhia de saneamento. Nós temos algumas redes que atravessam a galeria, elas são redes de ferro, ela tem uma segurança muito grande, então por mais que passe algum objeto que possa bater nela, ela não tem um rompimento. E nós fizemos essa incursão, ela deve dar dois quilômetros mais ou menos de extensão a essa galeria. Então em algum momento a gente verificou que uma das nossas redes tinha muita sujeira, e para fazer essa verificação melhor visual, nós acabamos fazendo essa limpeza. Ela fica aqui na VVL, então vocês podem ver pelas fotos que tinha muito entulho, muita sujeira, e isso a gente vê do começo ao fim do Rio Ligeiro. Haverá uma nova etapa de trabalho. Uma nova incursão para verificar todas as nossas redes, se ela tem algum problema ou não, a gente já fez uma pré-verificação agora, e também tem todas as galerias laterais ao Rio Ligeiro, que tem também essa contribuição, então nós vamos fazer essa verificação, se não tem algum lançamento irregular de esgoto, a gente faz esse levantamento, passa para a vigilância, e a vigilância faz o trabalho dela, que é fazer a notificação, e aí caso o cliente ou quem está lançando irregularmente não faça essa melhoria ou estanque essa contribuição, passa-se para o Ministério Público e a partir daí a gente faz todas as tratativas. Então essa é uma parceria, é para melhorar a vida da população, melhorar também o cheiro que exala do Rio Ligeiro, e a ideia é melhorar ele para que ele tenha a vida novamente. Edenilson adiantou também que a intenção é buscar alguma forma de recurso para ampliar o trabalho de limpeza. A Sanepar e o Poder Executivo. Para que isso possa ser viabilizado, para que se faça esse trabalho, desde a Baixada Industrial até a saída ali perto do Juventus, que é a extensão que tem essa rede. Então a Sanepar faz o trabalho dela para verificação da própria rede da Sanepar, e junto a isso ajuda a Prefeitura, ajuda o munícipe a que se faça a limpeza do rio. O prefeito Robson Cantu falou sobre pontos obstruídos que foram encontrados nas galerias durante vistorias e estudos. Embaixo da VVL, se você olhar o Rio Ligeiro, ele vem com 3 metros e cai num canal de 6 metros. Mas ali onde ele está com 3 metros, ele tem um pilar no meio. Esse pilar, ele diminui a vazão da nossa água. Depois descobrimos, faz uns 40 dias atrás, que aqui embaixo da Telepar, onde tem ali, uma pedra também no meio que não foi dinamitada. Então temos vários problemas que nós temos que solucionar. Então nós estamos terminando o projeto, estamos levando ao governador, estamos mostrando a necessidade dele nos ajudar a solucionar a enchente em Pato Branco. A preocupação aumenta com o que é descartado pelos moradores em local impróprio. Isso é o que acontece quando a população acaba lançando o que não deve dentro do córrego do Rio Ligeiro. Em uma das fotos, você pode perceber que temos um tapete grande e acaba parando em alguns lugares. Veja, ele não é um rio que é plano, tem várias pedras, tem vários pontos que podem enroscar alguma coisa. E aí você vê madeira, você vê todo o que é tipo de entulho. Então ali já foi achado há tempos atrás até carcaça de veículo, sofá. Então essa é a ideia, é que se faça a limpeza e que a população também tenha essa consciência de não fazer esse lançamento para que a gente tenha um rio, que a gente possa pelo menos olhar para ele assim e ver que ele é um rio limpo, que ele tem saúde e isso é saúde também para toda a população. Tudo isso vai bloqueando as galerias e pode contribuir para as cheias. Por outro lado, alguns trabalhos já estão sendo feitos, como a interferência no córrego Penso, além da preocupação com as galerias. A Prefeitura de Pato Branco iniciou a construção de uma ponte sobre o córrego Penso no bairro Vila Esperança, na entrada das indústrias, para dar mais vazão à água. De acordo com a equipe da Secretaria de Engenharia e Obras, a estrutura em concreto pré-moldado contempla blocos estruturais, vigas em concreto armado, ferragens e concreto. Estão sendo investidos aproximadamente R$ 270 mil, além de outras intervenções futuras em outros pontos da cidade. Existem também alguns planos de a gente ligar a Guarani com a Marginal, para dar acesso à Nova Arena. Então, ali também vai ter uma intervenção, vai ter algumas galerias ali. Também tudo isso vai ajudando esse fluxo da água e vai melhorar também o fluxo de trânsito também.